Olá, boa tarde a todos! Está tudo bem disposto? Então, estamos aqui nas Brunheiras, estou prestes a começar o baile, já está quase, quase, estamos quase a abrir as portas aos nossos clientes. Mas hoje gostaria de deixar aqui uma mensagem muito especial para a tia João, Maria João Gonçalves, no Facebook, muitos de vocês a conhecem. Ela, infelizmente, está a passar por uma doença oncológica, está entregada no hospital e pediu-me, mandou-me uma mensagem, a pedir se eu pudesse tocar esta música para ela, que ela iria ficar logo, logo, logo melhor. E é isso que eu quero. Tia, um beijinho muito grande para ti, que tenhas as tuas melhoras o mais rápido possível, que é mesmo isso que nós queremos. Queremos-te junto de nós, sempre com a tua alegria. Um beijinho muito grande para ti. Beijinhos. E agora vamos à tua música. 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 E agora vamos à tua música.